Bem, meu nome é Regina, sou enfermeira dessa unidade, eu baixo a Zé Camilo 1. A unidade é composta pela médica, clínica geral, pelo pediatra, uma técnico de enfermagem, uma vacinadora, dentista, auxiliar de dentista, recepcionista e serviços gerais. Estamos aqui hoje para as meninas não estar falando o que elas gostaram do curso, o que elas aprenderam e qual a área de atuação de cada uma. Meu nome é Elzi, sou técnica de enfermagem nessa unidade há seis meses, participei do curso Caminhos do Cuidado, onde pude aprender um pouco mais sobre saúde mental e dependências químicas, o que vai me ajudar muito a conseguir lidar um pouco melhor com esses pacientes. Meu nome é Teresinha e eu sou agente de saúde há 12 anos, e esse curso veio só para acrescentar mais no conhecimento que a gente já possui, para estar ajudando a trabalhar as pessoas com transtorno mental e dependências químicas. Meu nome é Vilma, eu sou agente comunitária há 12 anos, eu trabalho nessa unidade de Alá José Camilo 1. Esse curso Caminhos do Cuidado só veio acrescentar no meu trabalho, para mim estar aprendindo cada vez mais a estar lidando com as pessoas com transtorno mental e dependência química. Meu nome é Luceli, sou agente de alunos há 12 anos, e esse curso Caminhos do Cuidado eu aprendi muito. O que eu aprendi eu espero passar para minhas famílias, ela ajudando a cada um. Meu nome é Celina, trabalho na área 302 como agente de saúde, metro área 14, gosto do que faço, acho que sou bem aceita na comunidade que trabalho, participei do curso e gostei muito de estar ajudando tanto as pessoas com dependência química, quanto as de distúrbio mental. Meu nome é Luzia, sou agente de saúde há 15 anos, micro área 37, e o curso que eu estou fazendo, Caminhos do Cuidado, é muito bom. Vai fazer com que a gente aprenda mais, e também tirar um pouco da teoria e colocar na prática, para aprimorar. Eu sou a Elacema, agente de comunidade de saúde há 12 anos, sou da área 302, micro área 12, sou bem aceita pelas famílias que eu visito, gosto do que faço, o maior prazer e alegria é fazer ser agente de saúde, porque gosto de ser solidária e ajudar as pessoas. Esse curso, Caminhos do Cuidado, ele traz para a gente um favorecimento grande para a nossa comunidade, como agir. A gente não sabe tudo, mas vai facilitar muito, então foi muito bom esse curso para a gente.